Olha, a nossa convidada, uma convidada muito especial, ela vai sentar aqui no The Noite pra falar... Licença, oi, da licença, aqui é o estúdio que me vai... Aqui é o estúdio 2 do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão Emissora, e aqui é tanto corredor que eu fico perdida. Aliás, eu vou até anotar mentalmente. Processar Silvio Santos, pronto. Aqui é o estúdio 2, aqui é o estúdio 2. Não sei se você reparou, a gente tá um pouco ocupado, que a gente tá trabalhando aqui, a senhora entrou no meio da gravação, se puder, depois, vê lá. Claro, sua segurança é bem fraca, também não sei se o senhor reparou, a segurança é bem fraca. Como é que você conseguiu entrar aqui? É, então, sua segurança é fraca, deixei um guarda chorando, mas também é problema dele, não tem nada a ver com isso. O doutor, o senhor é o doutor Danilo Gentili, por acaso? É, sou eu, sou eu. Ah, tá, eu sou a doutora Camomila Serviços Advocatistas, o prazer é todo meu, imagina. O prazer é meu, tudo bem? Imagina, tudo bem. A senhora, eu tô te reconhecendo, a senhora é aquela advogada... Com licença, sentei, tá, sentei, tá, pronto. A senhora é aquela advogada doida da praça. Doida? Imagina, doida. Eu não sou doida, por acaso eu tenho cara de doida, o senhor não é pra mim ver doida? Eu acho normal, eu sou super normal, absurdo o senhor me acusar de doida, nada a ver. Não tá mais aqui quem falou, desculpa, pronto. Claro, claro, então vamos tratar de negócio. Vamos lá, vamos lá. Calma, essa praça que o senhor está falando é do doutor Carlos Alberto? Claro, eu adoro o Carlos Alberto, um abraço pro Carlos Alberto. Esse cara aí, olha, tudo bem. Pelo jeito, pelo jeito é que os senhores gostam dele, mas ele tá me devendo uma. Esse cara tá me devendo uma. Ele? O que que aconteceu? Bem, ele me disse outro dia que quebrou um espelho e tinha sete anos de azar. Eu consegui reduzir a pena pra cinco anos. Não, mas... Então... Mas isso aí tem nada a ver. Bem, vamos tratar de negócio, então quer dizer que o senhor precisa do meu serviço, não é mesmo? Eu preciso? Sim, sim, eu ouvi dizer, sem citar nomes, Marcelo de Nóbrega, que o senhor tem, assim, uma quantidade enorme de processos contra a sua pessoa, certo? Não, não, isso é verdade, mas... Peraí, você quer ser minha advogada aí? É evidente, eu acho que a gente pode começar plantando provas. Pra mim funciona bem, imagina. Não, plantar provas é ilegal. Não, não, ilegal. Imagina, ilegal, imagina, ilegal, não. É ilegal quando é o oponente, quando é agente, ok. Aí pode, não configure ilegal, olha só, eu que sou advogada especialista, o senhor é só o cliente ignorante, não pode confiar em mim, tá bem? Então, em seguida, eu acho que a gente pode alegar que o senhor estava sob substância medicatória, entende? Não, mas você acha que dá pra ganhar? Imagina, dá. Dá sim. O doutor Danilo Gentili, vou te falar uma coisa, existe apenas uma diferença entre um advogado bom e um advogado ruim. Qual é a diferença? O advogado ruim, doutor Danilo, enrola um caso por anos. E o bom? Por décadas. Ó, tá bom, talvez eu contrate a senhora, tô pensando aqui, talvez dê pra contratar. Se o senhor quiser dar uma olhadinha aqui no meu currículo, o senhor pode tomar sua decisão com base na minha brilhante carreira, se o senhor quiser. Logo de cara, eu já tô vendo aqui, a senhora defendeu o ET de Varginha? ET de Varginha, quando todos o acusavam de farsa, eu defendi. Tô vendo aqui, a senhora convenceu o júri que o Tiririca não era analfabeto? Não, imagina, ele conhecia todas as letras, só ficava confuso quando as letras estavam misturadinhas, mas ele conhecia. Você já defendeu a grávida de Taubaté? Taubaté e o Etebilu, conta a sabedoria, Etebilu. Uma coisa incrível. Então, olha, doutor Danilo, pra que a gente possa continuar, será que o senhor pode deixar aqui, ó, a sua assinaturazinha aqui nesse lugarzinho? Do lado desse valorzinho, que vai ser da minha defesazinha dos seus processinhos, você pode deixar aqui a assinaturazinha? Bem, acho que... Peraí, peraí, peraí. Esse aqui é o valor da sua defesa? Não, imagina, imagina, esse é o valor, imagina. Esse aqui é o número do fax, tá? O valor é esse número bem maior aí, do lado. Meu Deus! Ih, calma aí, meu telefone. Camomila Advocacia é um processo para começar seu dia, é um processo melhor que uma aposentadoria. Processar gostaria, eu adoraria, precisa de advogada, a camomila está preparada. Doutora Camomila, Olga Arantes Brigadeiro, falando a ligação em curso, seria da parte de quem? Em torno de qual assunto câmbio? Não posso falar agora, estou trabalhando! E aí, decidiu, decidiu, vai aceitar o voto, defender o senhor? Se eu perder o processo, sai mais barato que te pagar, tá muito caro. Se o senhor não trabalha com rádio, então o senhor tem dinheiro, imagina. Não, é televisão. Ah, é que eu não assisto televisão. Então, o que a senhora faz para se divertir? Para me divertir, bom, eu gosto de ler a Constituição, né, de todas as formas possíveis, é super divertido. E eu adoro também reunião de condomínio, sabe? E tem assim, doutor Danilo, uma coisa mais pessoal que eu faço para me divertir, mas que eu vou dividir com o senhor. O que, o que? Fala. Eu gosto de acariciar a Jorgetti. A Jorgetti? Minha data de estimação, doutor Danilo, pelo amor de Deus. O que o senhor entendeu, imagina? Nada, nada, entendi nada. Deixa para lá, deixa para lá. Pois não, vai aceitar? Vou te defender? Eu não vou, pelo amor de Deus. Tá bom, vai, eu vou aceitar. Vai aceitar? Ai, que bom, então muito prazer. Olha, vai ser o maior caso de processos do advocacia, camomila, de todos os tempos. Mas, na verdade, curiosidade, o que o senhor faz quando o senhor não está sendo processado? Não, não deve ter nem tempo, né? Acho que o senhor passa realmente o tempo todo sendo processado. Ah, eu acho que você é um pouquinho exagerada. Ah, eu não sou exagerada. Sou advogada. Muito bem, eu vou pedir que você saia daqui, por favor, tá bom? Eu tenho uma entrevista para fazer, já sim. Tá bom, depois a gente vê no tribunal. Muito prazer. Agora deixa eu trabalhar. Olha, o senhor pode enviar para o cheque, tá? O restante do valorzinho. Por aqui mesmo? Por onde você quiser, por aqui é que saia. Só sai, pelo amor de Deus, tá bom? Se não deixar eu trabalhar, eu não ganho dinheiro para pagar, meu Deus.